Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou professor do curso de Sistema de Informação nas Faculdades Integradas de Ourinhos e hoje nós vamos conversar com o ex-aluno aqui do nosso curso, o Leandro Mário, e ele vai contar um pouquinho para nós sobre a experiência que ele teve aqui durante o curso, o que ele está fazendo agora, onde ele está trabalhando, o Fundo de Tecnologias que ele está trabalhando, então a gente vai começar a ter esse bate-papo aí com ele. Olá Leandro, como é que vai? Tudo bem? Que joia? Tudo certo, Guilherme, na paz. Prazer em revê-lo aí depois de uns quatro anos já que a gente nos fala. O prazer é meu, quatro anos, cara. Quatro anos. Legal. Leandro, quando a gente começa a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que foi, como é que era antes de você entrar aqui no curso de Sistema de Informação aqui na CIL, o que você pensava em fazer, você estudava em escola pública, em escola particular, como é que era antes? Pois é, Guilherme, eu trabalhei, a minha cidade por ser muito pequena, eu trabalhei sempre com trabalhos mais, como que eu posso te dizer, mais braçal, vamos dizer assim, né? E durante um tempo tive a oportunidade de trabalhar com um sistema, era um sistema de locação, e através desse sistema achei bacana a forma como funcionava, ali eu comecei a ver um pouquinho de banco de dados, alguma coisinha mais do tipo, a tecnologia era bem antiga, se eu não me engano era clipper, né? Bem retrô, mas aquilo ali já deu uma base assim que eu achei bacana, achei legal. Sempre estudei em escola pública, fiz um cursinho ali antes da faculdade, na verdade a ideia era, sei lá, tentar um direito, mas no final das contas eu vi que estava mais voltado a exatas mesmo, era o que gostava mais. Certo. E daí foi onde eu parti para sistemas. Certo. E no começo, assim, da tua graduação, como é que foi para você? Porque eu acredito assim, você tinha até uma bagagem com relação ao clipper e tal, mas eu acredito que no início de uma graduação, o aluno, ele fica um pouco assim... Às vezes ele acha que ele vai mexer só com uma tecnologia ou que... Como é que foi para você, assim, esse início da graduação, assim? É um pouco assustador no começo, né? Sim, com certeza. A gente, no meu caso, né, uma coisa é você trabalhar com a interfacezinha, você vê o funcionamento, porém, quando você começa ali com algoritmos... Eu lembro que a gente começou ainda em Pascal, né? Então, ali, lógico, é uma noção bem diferente do que você tem, né? Você não começa ali desenhando a tela, aquela coisa bonitinha e tal. Então, no começo foi meio um impacto, mas já gostei logo de cara. A parte lógica é muito interessante, é uma coisa que me chama muito a atenção. Então, a partir daí, foi desenvolvendo legal. Gostei bastante, né? E consegui tocar o barco até o final. Legal. E, quando eu digo assim, assustador no início, não é pelo grau de dificuldade. Todo curso de ensino superior, ele tem... É ensino superior, né? É o nome, já disse, que é uma coisa diferenciada. Mas, assustador no sentido, assim, de você começar a observar que a computação não é só aquilo que você imaginava. Exato. Tem muitas áreas que você pode seguir, né? Então, durante o curso, o aluno tem aí o acesso a vários assuntos relacionados à área de TI. Exato. Então, talvez, para um aluno que está começando ali, né? Alguns são mais jovens. Você começou com que idade no curso? Você se lembra? Eu estava com 22. 22. Quando eu comecei. 22. Nós temos alunos que, às vezes, começam com 19, 18 anos. Então, talvez não tenha maturidade ainda para entender todo esse universo, né? De formação. Sim, tinha um piado na minha cidade, bem novo também, logo que se formou, já pegou. Mas, ele dizia que não tinha nada a ver com o que ele imaginava, né? Ele achava que, realmente, aquele botãozinho que você clicou faz toda a mágica por trás e não existe programação por trás, né? De fato. Perfeito. E aí, no final, assim, quando foi terminando o curso, você já tinha aquela ideia formada, assim, de que você, poxa, realmente era isso? E de tudo que me foi mostrado, eu já tenho uma ideia, que caminho que eu vou seguir? Como é que foi o final para você, Aní? Ah, eu considero que o final, lógico, não jogando fora tudo que aconteceu durante a faculdade, né? Mas, eu considero que os dois últimos anos, eles fizeram toda a diferença. Que é quando, realmente, a coisa começa a ficar um pouco mais séria, né? E foi onde a gente, realmente, ali, o trabalho de conclusão de curso, onde você desenvolve toda a documentação, manual de sistema e a programação em si. Você vai trabalhar com banco de dados. Isso aí foi a parte bacana, assim, a parte que realmente valeu a pena, né? Todo o perrengue, né? Que a gente passou nos dois primeiros anos. Onde é mais aquela parte de entendimento do que é o sistema de informação, de como que funciona. Os dois anos, os dois últimos anos, foi muito bacana. Fez toda a diferença no começo da carreira aí, para trabalhar realmente. Poxa, que legal. Até porque, também, se você se lembra, o início do curso, ele... Você tem as disciplinas, elas... Cada uma tratando de um assunto, e você não consegue ter na sua mente como que você vai juntar tudo aquilo. Como que você linka aquilo, exato. E quando vai chegando no final, você começa a ter essa visão. Você já tem uma visão mais amadurecida da tecnologia, né? Sim. Legal. Total. E, Leandro, para a gente terminar um pouco, terminar a nossa conversa, eu queria saber como é que está agora a sua vida, né? Como que foi, logo após você se formar, se você já estava trabalhando na área, ou se você começou a trabalhar, né? Se demorou muito depois que você se formou para você começar a trabalhar na área? Que empresas você trabalhou? Enfim, como que está agora? Em que momento que você está na sua carreira aí? Conta um pouquinho para a gente. Então, logo após o término da faculdade, a gente terminou ali, finalzinho, começo de dezembro, né? Já comecei a disparar currículos aqui para Curitiba, já era para onde eu queria vir. E, cara, jogo muito rápido. Jogo muito rápido. Eu não sei se eu dei sorte, como que foi, mas coisa de duas semanas enviando currículo, eu já tinha uma primeira proposta. Cara, como sorte, cara. Você ficou quatro anos aqui estudando pra caramba. Sorte nada, você mereceu. Exatamente. Mas foi ali muito rápido. Vim para Curitiba logo em seguida, logo depois. Virou o ano, já estava vindo para cá. Quando que foi? Eu comecei a trabalhar na... 2010. 2010. Final de 2010, começo de 2011, eu estava aqui. Trabalhei na M3S Sistemas, né? Que depois se tornou Intec. Nessa Intec, eu trabalhei com desenvolvimento em Android. A gente trabalhou com um aplicativo de força e gestão de vendas. Deu um pouquinho de noção já de como funcionava e, novamente, deu um pouco de sorte. Quatro meses depois, recebi uma proposta da DB Master, onde já era para trabalhar especificamente com Java. Trabalhei também muito com o PLSQL ali na parte de Oracle, né? E pela DB Master, acredito que até hoje foi o divisor de águas ali. Eu trabalhei como... Pela DB Master, eu trabalhei como terceiro no Instituto Black Tech. E ali eu trabalhei com o Sistema de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEL, Agência Nacional de Eletricidade, né? Então, ali eu desenvolvi um sistema bem bacana. A gente trabalhava numa equipe. Eu já tive a sorte de pegar a parte de análise. Fiquei mesclando um pouco entre análise, né? Toda diagramação, toda documentação e banco de dados também. Voltei para a DB Master. Fiquei um tempo ali ainda, trabalhando com desenvolvimento Java Web. E, posteriormente, depois de terminar os projetos ali pela DB Master, eu fui chamado pelo Instituto Slack Tech e estou lá até hoje. Hoje, quando eu cheguei no Slack Tech, continuei trabalhando ali com esse sistema de pesquisa e desenvolvimento da ANEL. A gente concluiu esse trabalho. E, a partir dali, comecei a trabalhar com sistemas da infraestrutura da empresa, né? Ali a gente desenvolveu os sistemas para laboratórios, geração de orçamento, controle de amostras. E o Instituto Slack Tech, ele trabalha bem nessa parte de geração de energia. Então, tem muita coisa bacana ali nesse segmento. Trabalhei ali com Java. Trabalhei um pouco ali com C Sharp. E o que mais? Java, C Sharp. Fiquei bastante tempo nesse meio. E hoje, devido a uma demanda que surgiu, comecei a trabalhar com o sistema ERP da Senior, o Sapiens. Tendo algumas coisas também de um sistema de administração de pessoal, que é o vetor H. E tenho seguido bastante nessa linha agora de ERP. Trabalhando firme nessa área agora, nesse segmento. Pô, que legal você mencionar aí essa questão de você ter trabalhado com a NEO. Porque eu fiz uma entrevista com outro ex-aluno, o Paulo Marçon. E ele comentou que também teve uma experiência trabalhando com sistemas no BNDES. Bacana. Então, é legal a gente ter esse contato com o aluno e saber que ele está evoluindo, né? Ele evoluiu depois do curso, que ele está tendo aí contato com tecnologias top e com empresas também de renome aí nacional, né? Então, poxa, eu fiquei muito contente, Leandro, de estar conversando com você, tá? E saber que toda essa experiência que você teve aí. E a gente agradece muito aí o teu contato aí, tá ok? Opa, eu peguei a lição pela chamada. Estamos sempre aí. Beleza, Leandro. Abraço, sucesso pra você, viu? Obrigado. Um abraço, Guilherme. Até mais. Isso aí, pessoal. A gente teve mais uma entrevista aí com o ex-aluno, com mais um caso de sucesso aí, né? A gente fica muito contente aí quando nossos alunos têm sucesso aí, porque isso faz parte do nosso trabalho aqui na Asfio. Ok? Abraço pra vocês. Abraço pra vocês.